Gurizada, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Jonathan Daniel Matos para mais um vídeo e nesse vídeo eu vou falar para você que tem direito àqueles 600 reais ou também você que pode ganhar aquela liberação do FGTS como você faz para conseguir sacar esse dinheiro de uma forma legal, tá? Não precisando esperar aquele prazo que tem para cair porque esse dinheiro vai ser encaminhado para uma conta virtual, né? Onde você só pode fazer algumas compras de algumas coisas por código de barras e depois de mais de 30 dias, aí que ela vai recém cair na tua conta, beleza? Mas tem uma forma de você conseguir sacar ela 2 ou 3 dias depois que ela cai na tua conta virtual Como fazer isso? Então acompanha o vídeo Eu sei que não tem muito a ver com o canal, mas eu acho que é uma forma de poder ajudar você que trabalha com fretes, você que trabalha autônomo, não importa a tua profissão Provavelmente você tem direito a esses 600 reais e muitas vezes, né? A gente precisa pagar uma conta e tem que ter o dinheiro em mãos Como faz? Você tem que ter uma conta num banco digital Por exemplo, eu tenho uma conta no Banco Inter, tá? Você tem que ter, se você não tem, você pode abrir, é rapidinho, é fácil, tá? Se você não tem, não quer abrir, mas conhece alguém, um amigo, um parente que tenha Ele pode fazer isso pra você e 2 dias depois você pode pegar o dinheiro em mãos Vou te mostrar aqui no meu celular como faz Eu vou mostrar pra vocês bem rapidinho então como fazer, tá? Aqui na conta digital, no Banco Digital, eu tenho conta, como já disse, no Banco Inter, tá? Você clica em... Tô falando aqui do Banco Inter, tá? Aqui. Pagamentos, vai abrir várias opções Depósito por boleto Clico em cima, ok? Aqui, eu coloco o valor Auxílio emergencial, 600 reais Vencimento, vamos colocar pra dois dias Dia 5, ok? E vou dar um Gerar boleto Gerei o boleto, gurizada Tá aqui o código de barras, tá? Copiar boleto Pão, ó Copiado Beleza? O que que eu vou fazer? O que que você faz? Abra o aplicativo Caixa Tem Entra no aplicativo Caixa Tem E no aplicativo Caixa Tem Você clica realizar pagamento, ó Pagamento até 600 reais Digitar código de barras Lembro que você copiou o código de barras Você digita código de barras aqui E aqui, então, você digita o código de barras Você vai lá, copiou ele, pode colar Mas tô botando qualquer código Só pra mostrar pra vocês, tá? Como eu não vou ter pra sacar aqui Só pra mostrar E aqui, você vai dar um ok aqui do lado Nessa flechinha azul Vai enviar E automaticamente o aplicativo Da Caixa Tem Vai fazer o pagamento de 600 reais Em média, um dia útil Esse 600 reais vai cair na tua conta digital Ok? E da tua conta digital Você pode fazer uma transferência direto Pra uma conta que você tem Que você tem um cartão e pode sacar no banco É fácil Barbada, né, gurizada? Espero que o vídeo tenha te ajudado Às vezes você precisa do money em tuas mãos É uma forma fácil, legal E que pode fazer você ter aí o dinheiro Em espécie na tua mão Serve pra 600, pra 1.200 E pro FGTS Beleza? Se o vídeo te ajudou Quer me deixar feliz? Teu like Vai me incentivar bastante A continuar gravando E Teus comentários Servem pra Crítica construtiva Pra nos dar ideias De novos vídeos E fazer a tua pergunta E também Colocar aí Alguma coisa que possa ajudar Os demais companheiros do canal Beijo da alma Um beijo no coração Jonathan Daniel Mates Beijo 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 Vamos lá.